Lamentamos profundamente o falecimento da estimada professora Daniela de Brito Bertone, um verdadeiro pilar na comunidade educacional de Maria Helena. Daniela, que dedicou sua vida à educação e ao cuidado dos jovens na escola municipal Nossa Senhora das Graças, faleceu precocemente aos 37 anos, deixando um legado de dedicação e amor pela educação. Seu súbito desaparecimento causou uma profunda tristeza tanto em Maria Helena quanto em Umuarama, onde era muito querida por amigos e familiares. O velório, marcado para começar às 17h na Capela Mortuária de Maria Helena, é uma oportunidade para todos que foram tocados por sua vida e trabalho prestarem suas últimas homenagens. O sepultamento está agendado para as nove horas da manhã seguinte, no cemitério de Umuarama. A Prefeitura de Maria Helena emitiu uma nota tocante, enaltecendo a memória de Daniela como uma professora exemplar e uma servidora incansavelmente dedicada. Ela será lembrada não apenas por seu compromisso com a educação, mas também por sua paixão em inspirar e enriquecer a vida de seus alunos. Neste momento de dor, estendemos nossas mais sinceras condolências à família e amigos de Daniela. Sua partida prematura deixa uma lacuna inestimável em nossas vidas e na comunidade educacional. Ela será sempre lembrada como uma luz brilhante na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e aprender com ela. Que ela descanse em paz. A causa de sua morte, embora não confirmada oficialmente, é acreditada ser um enfarte. Este triste acontecimento nos lembra da fragilidade da vida e da importância de valorizar cada momento com nossos entes queridos. Daniela de Brito Será profundamente sentida e eternamente lembrada.